Música CCTL se colhe o governo atu-rala o controlo, barai nebexine e sira-ocupa o de-rala o negocio. Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arouzo Serrano, preocupa o de-rala o negocio. Também a CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo, barai nebexine e sira-ocupa o de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês. A CCTL se colhe o governo ao de-rala o controlo do negocio chinês, barai nebexine e sira-ocupa o de-rala o controlo do negocio chinês. Celina López, Agustino da Costa, Giamen.